E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal Rima Sloganete, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like, deixe nos comentários, top 5, top 10, MCs, então é o seguinte né rapaziada, bora lá reagir às batalhas, 10 vídeos por dia, tudo legendado, então só bora, só bora, só bora, só bora. Para de balela em suas noites, pra mim você é um adversário como qualquer um que eu matei essa noite, então é melhor você não começar porque eu quero a glória, e se eu colei no Ana Rosa depois de alguns anos, é pra sair com a vitória. Então saia com a vitória, porque você não entende meu mano que você só vive de falsa glória, você vive só de falsa história, não entende por isso que você vai perder, eu ganho moralmente, se você quiser eu dou a folhinha pra você. Ei, presta atenção que esse verso eu já pisco, você acha que eu preciso da sua ajuda, minha folhinha eu mesmo conquisto, você tá de brincadeira, eu tô na minha, me dá papo de MC, não de jurado, sério mano, sem ladainha. Mano você não entende, por isso agora eu sou um návio sem cais, eu não sou jurado, eu sou MC, não movo minha mão, só minhas cordas vocais, você vai ter que ser isso. Acabei com a sua sorte, eu não sou jurado, você que contra mim tá jurado de morte. Não, você eu derro ela, tá gostando das suas cordas vocais? Hoje eu vou te enforcar com elas. Você sabe que eu vou avante, acorda guri, você tá perdendo pro cante. Me belisquei e aí acordei, por isso que hoje em dia eu só sei que o beat parou e eu sei que nada sei. Você tá me enforcando com minhas cordas vocais, eu vou adiante, só lápis e embrai eu morrer comigo mesmo e nunca pro cante. Paro pro cante, faço improvisação, o beat parou, calma, o próximo é seu coração. Só que eu vou avante, esquece o cardíaco, hoje o ataque é do cante. O coração parou, isso pode crer, mas depois de um tempo eu fiz desfibrilação e ele voltou a bater. Assim como esse beat, você não entende, por isso que vai cair. Não é que o beat parou, ele fez silêncio pra conseguir me ouvir. Aí, você achou o que? Qual que é a proposta? Achou que não tem a resposta? Ele parou pra te ouvir porque sua adquição é uma bosta. Aí, tá ligado meu mano que eu vou avante. Agora ele parou também, a diferença é que o beat é fã do cante. Oi, sabe por que você não conhece? Me apresento, meu nome é Levinsky. Eu olho para toda a plateia, não é pra você, é pra todos os ouvintes. Então, pra entender a diferença, por isso que agora, essa é a esperança. Eu não tenho ego, na verdade, tenho autoconfiança. Ego é o que eu posso ter, a diferença, mano, entre nós. É que eu bato a minhas caras, sempre vou elevar minha voz. Esses caras sempre que me julgam, tudo bem, mamãe, não vou na fé. Apontar o tempo, eu sou a pulga, vai parar embaixo do meu pé. Então agora você é o seu antireflexo, mano. Você não entendeu a função? Eu não vou gritar alto, não vou falar o básico. Falo baixo, mas é com construção. O rei da construção também perde uma rima. Você não entendeu? É verdadeiro. Você é a rainha do tio Lali, tomou dois a zero pra mim o ano inteiro. Então, me fala. Eu queria um novo, você quis o mesmo. Por isso que não arruma nada. Eu boto a plateia e grito pra você. Gostou da atenção, criancinha mimada? Engraçado, meu mano, na humildade, você sabe que isso daí não é verdade. Quando MC se autocritica, ele começa a mudar de personalidade. Chama-se rainha do tio Lala. Então agora passamos assim. Pode citar toda a minha história, porque o título não é pouco para mim. Tá vendo o que tá acontecendo? Eu escancarei a sua falha, aos poucos eles estão aí percebendo. Que você só grita, só grita. De que nada se arruma. Mil e uma personalidades, já conhece, tem que não ganhar de nenhuma. Oi! Ganhou de campeão, mas tudo bem. Sabe que agora, mamãe, não pode ter certeza de diferença de nível. Eu li você é inabalável, mas pode ter certeza de nível. A diferença entre nós é que a minha rima é louca. Eu grito o quanto eu quiser. Um homem que vai poder calar minha boca. Vou falar algo que ela também sempre faz. E eu te falo como é. Quando ela vê que tá perdendo, ela avança com o dedinho, acelera um pouco. Depois ela fala, eu sou mulher. Grita pra mim. Eu sei que você é mulher. E eu sei que eu acho isso incrível. Você gosta de acelerar pra eles, fazer assim com o dedinho. Então toma o meu dedinho e vê se você aumenta o nível. Oi! Venha pra morrer, mano. Vai pedir pra mim, né, que é dentro do cabelo azul. Já avisei que eu sou sapatão. Se mostrar o dedinho, vai tomar no... A diferença em nós é que nessa é o dom em trabalho. Realmente eu sou mulher. Não sou mulher, mas sou por seca pra caralho. Já quando ela está confortável, faz um pouco, é lastimável. E isso é uma coisa que eu vou falar pra tu. Mas quando tá perdendo, ela fica se doendo. Na plateia com crianças, me manda tomar no cu. Eu pensei, eu vi. Eu entendi o desespero. Por isso que agora, mano, eu falo pra tu. É o contrário. Você é buceta. Mas às vezes, quer ser pique no final, acaba tomando no cu. Ai, ai, ai. Que argumento fraco pra caralho, pode pá. Essa sua rima fraca não vai poder me apalar. Ah, é, parceiro. Tudo bem, essa é cateta. Vou mostrar pra essa pintinha o poder da minha buceta. Ele fala todos os meus erros. Vocês estão entendendo? Eu acho que o guri aqui tá tremendo. Ele meio em trilogia, tá entendendo. Mas apela putaria, como o caixa tá perdendo. Então vamos pra putaria. Sem hipocrisia. Ó que ideia louca. Vou mostrar pra sua piquinha o poder da buceta. Ela me fez bruxa e nem precisou tirar a roupa. Que moleque feio, parceiro, vou proceder. Eu pego muito mais vida do que você. Essa ideia bem, eu entendi. Ai, guri, quer um papiluoso pra insubir? De novo, agiro na ignorância e na contradição, o papo é reto. Tretando mulher como objeto. Mas agora eu falo, meu parceiro, que eu gosto de você. Que você não é o meu desafeto. Não quero essa vida pra subir. Você vai cair. Você também fez quatro. Por isso... Eu não entendi. O cara aqui na levada. Não sabe contar pra mim, você é uma piada. Fala aqui e aproxar. Essa que é a levada. Mamba tanto meu ombro que acabo engasneada. Tava fazendo quatro porque você também fez quatro. E então presta atenção no que eu venho te dizer. É pra ganhar de mim só desse jeito. Deixando uma rima a menos. Então na próxima pede ajuda pro EZ. Não fiz a última, agora eu faço o dobro. Se você não entendeu, eu falo como é. Se fosse competição de quem pega a mina, cê tava em primeiro. Batalhar de rima tá embaixo do pé. Nossa, que merda. Vem, 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 vem. Agora que comecei, cê sabe que essa é a mania. Ele começou puxando putaria. Ele não era pig, perdeu de um cabelo azul. Falou, tô nessas merda e no final tomando pulpo. É fato, mano. O Renanzinho já levou o prêmio dessa premiação toda. Ele vai esbanjar. Ganhou o ranking, mas eu faço questão de lutar até o último minuto. Porque eu nunca vou me acovardar. Você não vai se acovardar. E por esse motivo, o covarde nunca que vai colar comigo. A premiação dele foi maçã. Sua premiação hoje é perder pro seu amigo. Não é perder pro meu amigo, meu parceiro. Você é mais do que irmão e eu não vou perder. Tem terceiro porque eu sou um cristalheiro. Que faz valer o bagulho, que é de sangue. Não é à toa que eu disputo o fim do ranking. Tem primeiro, segundo e também tem terceiros. Terceiros assistindo a derrota do meu parceiro. Aí, você tá entendendo? Eu sou fuzileiro. Infelizmente, na minha mira, você foi o primeiro. Não, nada a ver. Eu vou fazer um verso mais ligeiro. Bem mais verdadeiro, porque eu sou cabreiro. Então não fala sobre a vida de terceiros. Porque em segundos ele vira você morrer. E eu te amassei primeiro. Eu sou o primeiro. Sim, se é o de eu que ganhei o primeiro. Eu não quero saber da vida de segundos. Porque eu só falo pra minha vida. Ela vale por todo mundo. A minha vida tá virando um filme de suspense. Jota, você entende? Nem sempre o melhor pense. Vai! Por isso não importa. Você ganha o primeiro. Na segunda, segura a revolta. A minha vida é um filme de suspense. Uma grão sangrando tria sonora do adjacente. Olha só que fita. Eu não quero só o adjacente. Eu quero te mostrar que nessa porra só ganha quem pensa. Esse é o... Eu vou cortar o seu pescoço. Eu nunca largo o osso. Culpa da minha resistência. É. Hoje eu sou MC bom com full ball. Isso é culpa das minhas referências. Muitas vezes eu me sinto burro, mas era ótimo na minha rima. Culpa da minha inteligência. Eu não porto um fuzil, mas parece que eu porto. Isso é culpa da minha aparência. Eu não tenho culpa disso. Peço desculpa no compromisso. Muitas vezes eu tava no preju. É. Pai, eu saí do prejuízo. Pois eu sou o MC que te alimenta. Ou melhor, o MC que te sustenta. Cante, quando o show começa a parar de coisa. O cash vai pagar 440. E rima. Isso é vibe cãe não, família. Vem que vem. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Se é pra fazer pressão, ele é o mano. Eu penso, vem que vem. Venho com a força do rank. Se tem brilho, mano, você acende. Faço a rima que você já sente. Sei que meu berço aqui você presente, man. Tu que importam os corvos. Se o cut é o send, man. Ei. Você tá ligado, mano, o que é previsível? Olha como o rimo é incrível. Quem brinca de esconde, esconde. É só seu nível. Tá tudo bem. Pode ver, por no que eu faço rimo. É com amor. Pelo amor. Você não me lembra um bandido. Você me lembra um Tyler, criador. É por isso. Aqui sua aparência mostra para mim. É por isso que eu olho pra todo mundo. Eu enxergo, meu mano, que não é o fim. Você tá ligado o que eu enxergo? Aqui nos olhos de vocês que não é o fim. Eu também observei vários corpos. Eles estavam gritando pra mim. Você falou que administra até a fazenda, por isso eu não travo. Na minha percepção, camarada, você tá errado. Até porque quem administra nunca foi um coitado. Quem administra é camarada, só junto dinheiro e nunca pôs comida no carro e travo. Vai deixando o like e se inscrever no canal, rapaziada. Todo dia vídeo novo aqui no canal. Vai deixando o like e se inscrever no canal. Só bora, hein? Não bora. Para com suas riminhas. Sabe muito bem tu tá que você só me irrita. Sim, eu administro a fazenda e hoje você vai ter colheita maldita. É vitimista ouvir aqui falar. Fatos da história que ficaram no passado que até hoje esses memes tentam apagar. Você tá entendendo, maluco? Foi assim que acabaram com os indígenas. Por isso que eu te mato, parceiro, entrando na sua mente igual uma alienígena. Se não entrar na minha mente, sabe tudo que você tá de brincadeira. Na rima você somente, sabe, meu mano, que eu tenho sua mateira. Fatos do passado que ficaram no passado. Você tá de brincadeira. O único fato que tá no passado é você acabando com a carreira. Mano, agora é seu tropeço. Te pedir me rende. Que renasce com a FedEx pra todo fim teu novo recomeço. Você tá entendendo, palhaço? Você tá fudido. O fato dos passados sempre na batalha. Você já ouviu os fatos desconhecidos? É, eu já vou além. Os fatos desconhecidos. Hoje o episódio é o dia que o Quinho mandou bem. Você sabe muito bem, meu mano. Pode ficar na revolta. Então, mano, come essa do começo. Porque, pelo visto, a frente eu já tomo a volta. Eu lembro lá do começo da minha caminhada. Onde meu truta, eu chegava lá na batalha e mandava as imãs pesadas. Onde as batalhas não eram manipuladas e todas as batalhas eram sorteadas. Fruta, eu sempre de bem bem. O mal aqui não tinha câmera filmada. Mas eu era desse tempo. Será que você não se lembra? Por isso que você mandava outra que te desmembra. Você sabe muito bem. Também lembro se eu vivia de um tempo que na rua se não andava bem. Mas isso acabou quando começou a chorar na internet. Rima no vento. O vento é a minha casa. É onde eu vejo fogo. Eu vejo gelo. Eu vejo a brasa. Você é um passarinho. Então, cala suas casas. Minhas brimas estão no vento. Elas sustentam suas asas. Sustentam minhas asas. Por isso eu caí. Só que depois disso eu vi e renasci. Vou tentar falar de vento. Por isso aqui é banal. Eu sou um nexão urbano e um vento no litoral. É um vento no litoral. Máquina sentimental. Um momento, monumento, tempo espiritual. Você é nexão urbana. Você vai a pra cova. Você é história passada. História nova. Eu faço agora. História nova faz agora no improvisado. Só que eu mantive meu legado. Aê, parceiro, essa que é a minha vez. Você não quer essa vacina. Pensa quanto morrer antes dos dezesseis. Antes dos dezesseis. Ou antes da sua vez. Eu preferi morrer afogado do que escasseis. É energia urbana. Eu fiz rap no trino. O time fez fazer rap trauma entre pais e filhos. Só querendo improvisada. De tanto buscar tudo no final. Você não achou nada. Por isso mesmo que você é um prego. O só tanto morreu afogado. Só que foi no seu próprio ego. Eu tenho meu ego. Às vezes estou cego. Mas como cada Jesus Cristo já sou seu prego. Eu conquistei nada. Sendo MC. Olha o tamanho do nada que eu consegui. Eu tenho hoje com a empresa. Aê, pastor, olha o tamanho do culto na praça. Aê, parceiro, eu sou sincero. Eu sou tipo Jesus Cristo seguro. Esse mundo de braço aberto. Eu vou, 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 vou. Você falou de tijolo. Minha rima é dianteira. Não carreguei o tijolo. Carreguei a obra inteira. Então você calma, você tá lento. Dentro de um cubico. O titular me titulo. Ganhei, hoje eu tenho o título. Aê. Pra mim você é um cuzão. Você é vice de speed flow. Não de construção. Você falou de tijolo. Agora eu vou te matar. O tijolo é baiano. Eu sou baianinho de Mauá. Baianinho de Mauá. Só que hoje toma daca. Se fodeu, ô bola 8. Hoje você para na catrapa. Morou? Realmente, você sabe que daqui a pouco eu compro o Paco. Até porque na batalha hoje eu te ataco. Aê maluco, hoje eu vou te surpreender. Até porque na rima eu boto pra foder. Quem já jogou se nunca vai entender. Bola 8. Perdo por dentro e por fora. E o último a morrer. É o último a morrer. Relaxa, freestaleiro. Mas na primeira fase, contraditório. Hoje você foi o primeiro. Então você calma. Hoje eu sou mito. É oito. Me vira ao contrário. Te bato até do infinito. Te vira ao contrário. Aê maluco, você não faz nem o necessário. Você tá ligado de artista pra artista. Na minha percepção infinita é ponto de vista. Vai deixando o like se inscrever, né, rapazão? Só bora, hein? Deixa o like, se inscreva no canal, só bora. Pra um monte ser mentira pra outro sagacidade. Mas sabe que se dá que eu proceder é o contrário. Pode virar meu espelho que rima mais do que você. Espelho na humildade. No espelho eu conheço o reflexo da desigualdade. É desse jeito que eu sigo na habilidade. Que qualquer varão de voz esconde no teu comunidade. Não tem o respeito humano, cê sabe que eu tô rimando. Por isso que eu tô te atacando. Não adereça porque minha bala é certeira. Não adianta tá desviando. Por isso que eu aguento o meu caminho. Minha rima vai ser igual o seu speed flow. Porque você vai sair daqui rapidinho. Vai sair rapidinho. Mas calma que eu demonstro talento. Enquanto eu saio rapidinho. O seu talento tá lento. Então você calma, você falou de arma. Toca de olho, busca nariz. Realmente o portão sniper é headshot. Me acertei de um chique. Oi, tudo bem. Nessa daqui que é a função. Eu tô nele, só que você sabe que agora eu mostro improvisação. Esse é o defeito dessa nova geração. Não importa a velocidade, siga a minha direção. Nossa, só que hoje é banal. De novo, de novo argumento do marechal. Não tenho direção. Só que hoje eu sou esperto. Tá fudida, tá perdida. Tá na sua frente o papo reto. É o papo reto. Tudo bem, mas a rima é turba. Papo reto deixa o contrato. Eu vou te dar o jogo e a sua cara vai na curva. Não vai entender, meu parceiro. Por isso que agora já era. Até porque é mano, eu tô de certeza. Não representa a nova era. Então, cê calma, que eu tô dentro do ringue. Perdi, fui para a curva, se fudeu. Drift King. Então, cê calma, que agora tá pipando. Pelórios e furiosos. Pelórios e furiosos. Drift King, só que você sabe que na batida não tá dentro do ringue. Ele fala na minha frente que ele é o Drift King. Só que na batida é o fumo do Pongue. Prazer, o Drift King. Além disso, que é o King Kongue. Só que essa daqui é a rima. Por isso eu vou chegando. Alter a autoestima. Você é King Kongue. Relaxa, a rima é minha. Se fudeu. Tomou tiro por causa de uma loirinha. Várias pessoas que eu conheço. No mesmo endereço. No mesmo sorriso. Você disse que trouxe o Pimentas pro centro. Eu fiz diferente. O centro pro paraíso. Eu fiz ao contrário. É desnecessário. Mas você sabe que agora eu passo o carro. Fiz história fora. Você fez história dentro. Eu sou o melhor do Brasil. Mas sou o pior do meu bairro. Pior do seu bairro. Essa linha você já comprou seu terceiro carro. Eu não sei, mas eu escutei o verso. Eu sou do Pimentas. Minha vitória demora igual o tremo do bom sucesso. Você tá me entendendo? Esse é o regresso. E é por isso, nego, que em rimas eu trouxe excesso. Você tá ligado? Eu trouxe a levada. Pode rimar mais fora. Porque a sua casa tá bem arrumada. Você disse que a casa tá bem arrumada. Ela tá bem organizada. Mas eu vejo dores. Você realmente tá travado. Igual trevo de bom sucesso. Mas que a praia de mim. É melhor um trevo de quatro flores. Caralho, você sabe que eu vim tombar. Guarulhos, ele disse que representar. Acho que não pode pá. Porque no Rio de Janeiro, ele sempre fala que é de Itacoa. Eu sempre nego, vou gritar por Itacoa. E é por isso, mano, que eu vou causar o seu fim. Nego, eu grito que eu sou de Itacoa. E Guarulhos grita hoje que pertence a mim. Você tá me entendendo? É desse jeito. E é por isso, nego, que eu tô no microfone. Você saiu para rimar, outro lado era um menino. Agora que você voltou, eu sou sujeito homem. Você é sujeito homem. E esse sujeito sobe. Por isso eu pare e penso. Não, mano, eu sou extenso. Você fez Guarulhos gritar. Quando não tinha caixa. Onde você tava rimando em silêncio. Não tava. Por isso nós já grava. Sabe bem que agora eu vim lembrar. Vim comemorar e também vim destacar. E aqui eu vou te matar. Você falou várias paradas mesmo. É do paraíso. Mas você tá afoito. Rimo pra desgraça. Essa punch é graça. O campo do Jota. Eu vou me enterrar na praça 8. Ele vai me enterrar na praça 8. E a praça 8 é perto da minha goma. Porque eu sou a resistência viva. Uma lenda viva ao lado dos mamonas. É por isso que agora eu levo a sério. Quando eu morrer. Eu vou ter critério. Vai tá os mamonas. Vai ter o JP. E o Rafa Moreira. Você e outro cemitério. Eu sei que você é um dos melhores do Brasil. Que você arranca a guima falando o que sente. Mas você arrancou o dito falando de elogio. Irmão. Eu tô fazendo história nessa praça. E é por isso o nego que me aqui me é verdadeira. O Jota. Morto. Com amor às racinas. E um barretro vivo junto com o Rafa Moreira. Com o Rafa Moreira. Tá de brincadeira. É por isso que agora mano eu mando bem. Eu fiz história na porra dessa roda. Então roda, roda e vira. Solta a roda e vem. Porra. Isso é rima. O rima. O beat acabou. Pode. Segura o beat. Ele acabou. A gente fez história sim. Não pagaram ingresso. Eu me atrevo sim a falar do trevo. Em 2023 pretenci meu bom sucesso. Presenciou seu bom sucesso. Mas eu vi o meu regresso. O dia que eu rimei. E travei no meu último verso. Mas hoje não é esse dia. E é por isso o nego que a minha alma é rica. É. Eu sou a Dutra. Escolhe de qual lado que você quer tomar. O Barreto encarnou aqui com bica. Vamos lá. Rima com vontade mano. É tudo que eu tenho. Eu sei que você é um atleta. Então vou te mostrar o meu desempenho. É. Eu admiro seu corre. Você mata ou você morre. Você traz sua verdade. É. Vai ganhar quem rima mais. E quem tem mais força de vontade. Tem dia que nós acorda. Desanimado. Mas hoje esse não é meu dia. Tá entendendo? É meu legado. Deixei ele com letra e poesia. Então traga tudo que você tem. Se eu não mato eu morro. Querido socorro. Lá do fundo do poço. Traz seu ataque que eu reviro em dobro. Isso é uma batalha. Traga as cartas. As minhas viradas pra baixo. Por isso que no beat nós encaixa. Respeite meus cachos. Ah. Eu respeito seus cachos. Você respeita a minha. Até porque a carta virada pra baixo. Esse é o gambito dessa rainha. Tá entendendo qual que é a rima? Hoje eu vou te bater. E realmente meu mano. Você disse que eu tenho muita coisa a perder. Só que agora você vai entender. Que essa rima agora você me ouça. Quando me faltou força de vontade. Eu tive muita vontade de ter força. É por isso que eu resisti. Eu também admiro seu corre. E como você falou aqui. Nessa batalha um matou tu morre. Só que você não precisa morrer. Porque você me ensinou o perdão. E se você tá no fundo do poço. Eu tô disposto a entender a mão. Pronto. 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 Existe em graja o X. Eu aluguei um triplex. Na mente do MC do amor. Mas eu sou um ódio pode tudo. Aquilo que eu faço, nego. Eu sou o contrário de você. Eu sou o favor. Sei. Da época que tinha as mixagens dos beats. Ah. E que o barretto eu tava nos press. O beat é. Em graja o X. Aluguei um triplex. E esqueci de todo o Xbox por duas buchas de 10. É. Ah. Eu desconectei o Kinect. Zé me estica e não se movimenta. Pra mim eu sou o RAP. Olha o RAP. Tio filho do RAP. Eu vou encaixando. Você não é o BUMBET. Eu vou explicar. Eu te conheci no RAP. E hoje você faz. Aaaaaaah. Eu entendi qual é a parada. Mas tá osso. Porque eu mori. Cacau no chão. E se chebre antes no pescoço. Eu entendi, lá em Graja é o X Mas isso é vida real ou seja Desliga o aspecto, cê tá me entendendo Pois eu tô improvisando Aqui cê tá tremendo e tudo eu tô reparando Eu tô absorvendo e observando Porque cê é Fortnite, saca cada vez A safe tá fechando Eu sou o Cló da rima chata Eu sou o Breno da rima inteligente Que chega aqui e o seu amor te empata Sabe o que eu já faço e cê não é linha de frente Ele disse que tem a forma de matar Tipo o Rafa, eu vejo sóis Você é o Oscar, eu sou o Espoenta Tubarões Quem dirá gerações? Então calma, faço isso, mano, com a minha alma Eu tô concentrado, eu sou tipo síntese Eles pede foto, você é girassol Mas não é fotossíntese Cê não entende, então você não cresce Só viva de Aquino, você é vacilão Cê gosta do osso e da carne Coincidência, é a composição da minha mão Você não tem que entender ou recusão Meu barreto do amor, meu brilho do favor Meu brilho do terror Fica Ignatius, Freddy Sabe que eu já queimo agora, não aguardo rancor Por isso, nego, você sai pisoteado Sabe que rimando agora aqui já é entendido Não é batalha de tartaruga Vou deixar o mic no chão, os dois sentidos Começando no calçadão, fazendo hip hop Suas rimas estão nas paredes do shopping pole Por isso, cara é matriz, meu nome é Barreto Tem outro sentido pra igreja dos homens pretos E o que eu faço é valorizar barulhos e valorizar espaço Olha que fita, vou pegar o remédio Pra sala de estudantes, o menor que nem terminou Ensino médio É, faz de morrido Não terminou o ensino médio Só veio com o médio Aí você vai entender Agora é o domínio E lá no ensino médio Médio, médio, é o destino Aí eu vou pegar pra cá Pega você pra sua cara Fica uma aqui na rara Pronto pra empanquizar Você já tá entendendo Aqui na sessão O Rafa não tava aqui Então vou jogar o mic no chão Pode jogar o mic no chão E não valorizar o que tem O meu buçom é o meu Mercedes V Só vou jogar o mic no chão Jogo da cima nos camas Jogo da mente na aula E minha fila na sua alma É, então joga a diva na alma Porque você também é meu irmão Então vá com calma Você vai ter que entender Aqui eu dou trio Quando não tem Rafa e Léo O Tony eu domino O Tony eu domino Ele quer seu pavor A sua inteligência Precisa do amor Quer jogar o mic no chão Pra não perder Os tribunos de Gaúlio Tem mais do que você Aê, aê Sou aqui agora Esse cara tá na cruz Não é o MC que só fala de Jesus Vai perder Pra esse Guarulhense Saia Desse corpo que não te pertence Sim, esse corpo que não pertence Porque esse corpo acrédio é o MC Guarulhense Só fala de Deus Pois ele tá no ouvido Entenda que demônio também é um anjo caído É, é Deus e teu demônio Só que clama eu uso meu neurônio Deus e o demônio Eu vou explicar Um fala pra eu te salvar O outro pra eu te matar Tão bem, caralho Tão BJ, eu não sou chacota Eu vim pra fazer rima Eu vim cliente e verdade A gente já batalhou um dia Mas hoje eu faço vale a oportunidade Vim fazer rima com qualidade Já vi que você não tem sagacidade Hoje você vai conhecer Tipo o dobro Eu tripo da minha capacidade Uh, yeah Vista segundo meu mano Você sabe que eu sou vagabundo Então dropa, yeah Mesmo que não drop mano Eu não vou ser chacota Eu acho minha cota Quando eu faço rima Você chacota Não tem disciplina Quando eu pego o mic na estudante Eu me sinto na vibe Bota a mão pra cima Bota a mão pra cima Que agora já era É como se eu tivesse jogando em campo Então cair taquera já era Mas em Guarulhos é bem diferente É por isso que eu tô nessa quarta-feira Quase sabe como eu me sinto Lá lá bomboneira Eu sou como o coca não Eu sou coringão Mas não sou timão Eu tô coringando Eu vou até o chão Por isso que eu trouxe uma missão A redenção Eu trago aqui Por isso que agora eu não faço as fases Você disse pra eu ver sua capacidade Você vai ver do que os meus versos são capazes Agora é quando nós se enfrenta Depois que já não representa mais nada Mas tá ciente meu parceiro Nós nunca quis ser ausente Eu cheguei e tumultuei Baguncei na sua quebrada Tô te feirando bola na sul O tabuão é da hora Na vi-vi-la-fu Do jeito que pode Bagulho é hip-hop Não adianta você vir querendo pá Mandando dobra e flu É, eu não mando dobra e ir pro Hoje em dia o moleque mano é liso Você pode bagunçar minha cidade Que amanhã é quieta Quinto ou sexto eu organizo Faço o que eu quero É um pesadelo Quando me desafia Mano eu não ramelo Mas não se esqueça Você ganha hoje A noite é do magrão A cidade é do magrão A naricada na minha vista Mas não tem problema Nós já chega tranquilão E reconquista A atenção do pessoal Que mostra pra você Que você mano mandou mal Você acha que seu ataque No final ele foi letal O ataque que amassou Foi na minha vista O seu nasal É Foi mal ter batido o nariz Aí na sua visão É que eu percebi Que se rouca pra todo mundo Você bateu no pé Se perdeu pro megalodon Me significa vacilão Porque eu não faço uma divisão Por esse motivo eu faço improvisação Graças aos ancestrais eu tenho um monarigão Agora você entendeu Porque eu sou sua inspiração Eu colo terça Amasso tudo bagunço Pega essa visão Você é jagunço Não sabe o que faz Por isso mesmo que você é vacilão Porque eu colo aqui Bagunço no começo Você fica tentando arrumar o resto da semana Parceiro Eu faço rap desde que eu vim do berço Você é megalodão Churrasco de barbatana Se eu sou um tubaréu na sessão Você pode até fazer um churrasco de barbatana Mas eu não sou cobra Posso trocar de casa De carro Mas eu nunca que vim trocar de escama Tá entendendo? Eu não troco de pele Mas tá ligado que esse é desenrolo Vem pra GR Você ganha uma batalha Se eu colar na sopa Faço um feat com o crioulo Aí você já mandou mal Porque o crioulo é zona sul Só que ele é grajaú Eu sou capão Lá quem cola é mano brau Te dei trabalho com seu otário Pega esse trampo meu parceiro Se faz você resolve ele Lá pra sexta-feira Por enquanto eu mostro Que pra mim você é paspalha Eu colo aqui em GR E faço currar pra Moreira Faz com o Rafa Moreira O que você faz é só fumar maconha Por esse motivo magrão Pra mim você só envergonha Sabe por que que você não faz rima É ganha do jota Mano você só sonha A cada 10 anos na sul Nasceu o Mano Brown A cada 2 anos Nasce esse Mano Brulha É isso rapaziada Última batalha foi Magrão vs JP 32 minutos aqui Reagindo a batalha Agradeço você de coração Pelo apoio e pelo carinho Se inscreva no canal Ative o sininho Deixa o like Deixa nos comentários Que achou do vídeo Que achou do tema Tamo junto É nóis Falou Tchau 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 Tchau